Olá a todos eu sou o Weasel sejam bem-vindos a mais um episódio de ASTRONIR aqui na companhia do WOLF Como é que é? Como é que é malta? Vamos embora hoje episódio mega épico onde vamos sair pela primeira vez do nosso planeta mãe Não sei se lhe podes chamar assim ou não Ou o pai Ou pai não é? Também pode ser pai Era o que vinha nos manuais não era o WOLF? Não, lá da minha tia mas eu não gosto disso A tia também não me parece lá muito bem A tia é um bocado esquecido É um bocado estranho O gajo pode-se aproveitar da tia Não sei, bom, não vamos por aí Bom, então é assim, oh WOLF eu sou bom a ir às compras Tipo fazer uma lista de compras, estás a ver? Para levar, sei lá, vamos de fim de semana, uma cena assim Agora, para viagens espaciais meu, eu não tirei essa cena Mas é assim, é muito fácil A gente vai e compra tudo por lá Compre-nos lá Não somos nós que pagamos, é a NASA Então pronto, se calhar vamos já embora, não é? Montamos-nos lá aqui na nossa espaçonave Agora é assim, se fosse um lugar para mim também? Ficho sim, com certeza, até tem lugar para a prima se fosse preciso Entra, tab Deixa eu ver Consegues? Aqui estou eu Aqui estou eu Pronto, e agora é assim E agora, agora escolhemos o planeta? Agora aqui, não, agora aqui podemos aterrar no nosso planeta Na outra parte qualquer Ok? Aí olha lá, estamos à deriva no espaço pessoal Ou então, nós estamos em órbita do nosso planeta Lindo Lindo Não parece? Ai é tão louco, mento Tão épico que isto está Eu não sei Eu não sei qual é a tecla Olha este vermelho Queres ir para aquele vermelhão? Eu também não sei Pode ser, então bota Não sei meu Como é que a gente faz para apontar para lá? O A Ah, exatamente Ok, eu no A Portanto, temos o planeta terrano Não, eu espero no A Desculpa Não era? Mas olha que apareceu um mostro de planetas Portanto Não, mas sabes o quê? Eu carreguei na cena Ao mesmo tempo que disseste Ah, tu carregaste Eu carreguei numa setinha Que tinha por cima da nossa nave E é tão fixe Olha lá nós No espaço hidral Tipo, olha Já estás a ver a nossa nave Ah, tu carregaste na setinha Como se fosse para... Carrega lá Ah, ok Portanto, temos o planeta estéril Temos o terreno Que é o nosso planeta Não, mas não é para o planeta estéril Não, não é para o planeta estéril, não é? O planeta estéril não dá nem... Estéril, aliás Estéril é estéril, não é? Até agora Como é que a gente sai daqui? Não, mas temos o estéril E temos o com... Ah, espera lá Com radiação Temos ali um que tem radiação Com radiação Com radiação, exatamente E temos o árido O árido, provavelmente... E a gente se calhar só podemos Movimentar-nos neste anel, por enquanto Será? Para já Para já é isso, não é? Pois quando avançarmos para o outro Provavelmente podemos andar mais Tão fixe Vamos para o maior Vamos para o árido Vermelho Vamos para o árido Eu acho que é uma boa... Curto Que espetáculo, meu E agora provavelmente podemos escolher O sítio onde iremos aterrar Provavelmente sim Está tão louco isto Olha lá o planeta Pessoal Planeta árido, não é? Agora podemos escolher o sítio Exato Vamos fazer aqui uma órbita Também ao fim e ao cabo não sabemos Portanto não fazemos muita ideia Acho que qualquer um Qualquer um, não é? Acho que qualquer um serve Yeah Pá, vou apontar um ao calhas Olha este aqui de baixo Bora Vamos alunar ali Aridar ali Muito fixe Está espetacular O final é mais laranja Calma, calma, calma O final é mais laranja Oi, está indo a fazer... Uou A sério? E onde é que a gente foi parar já Ao pé de bichezas que nos... Uou O que é que é aquela merda Que anda ali por bem? Ixi, Mari Então Já saíste Eu não saí Cá estou com uma beca de medo Já viste o que é que anda por aí pelo ar? Eu saí aqui Olha já está aí o lítio Ai, pode-se apanhar diretamente lítio do chão Olha, cuidado com estas cenas vermelhas, meu Que isto deve-te limpar o sarampo A tia NAB não ficou... Não ficou suspensa? Não, ficou em cima de um nanufar Ah, me embugou para aqui qualquer coisa Ai, pode-se apanhar lítio diretamente do chão Deixa-me mais é tirar as coisas que eu tenho dentro Me embugou-me para aqui qualquer coisa Deixa-me tirar as cenas que eu tenho comigo Olha, peraí que já caguei tetras Que eu não devia Tens composto contigo Ok Onde é que estão os tetras? Não tenho nada comigo Não tens nada, tens aí composto Foi mesmo para a cena de Ok, vamos e compramos lá o que for preciso Pois, né Olha, tens aí Cuidado, não te afastes muito da nave Ah, temos aqui já grutas Aqui por baixo, não é? E temos aqui cenas maradas Que nos podem matar já Uou, o que é isto? Isto é gigante? Olha este desconhecido, Wolf Ai, ai, é um tamanho dos outros Eu não estou a ver ainda Cenas... Esperaí, está ali um desconhecido em baixo Vou trazer-lhe para cima Estes desconhecidos deste planeta Estes outros planetas Devem trazer coisas diferentes, não? Eu não estou a ver ainda nada Não? Então Não, não consigo ver os géis vermelhos Está para aqui o meio dogado Ah, ok, ok, ok Se calhar já estou a fazer bocaria, não é? Pois, agora sim Nós temos... Sei lá, pôr forma de subir para a nave outra vez Já, assim Temos de ter cuidado com aquelas cenas que andam a voar Ah, vamos apanhar já o lítio, não? Vamos ali o lítio em baixo Olha, vou pôr tethers Para podermos afastar da nave Bora, vamos fazer aqui uma primeira exploração Para mim está mesmo tudo bugadinho Nem sei para que lado me vir Portanto, aqui temos lítio, aqui temos malaquita Portanto, com lítio, já temos composto Portanto, lítio podemos criar já Podemos criar, se for preciso Pois, eu acho que a gente devia ter trazido um habitat Porque agora não nos podemos estabelecer aqui Então Como é que a gente cria aqui um habitat? Isto não dá para... dá, dá para puxar da nave Dá, então e como é que fazemos a partir da nave um habitat? Para lá Se calhar devíamos ter trazido um habitat Um habitat como? Um habitat como lá da nossa base mãe O habitat propriamente dito, estás a ver Porque Anika não tem resina, não tens de resina Ah, dá para fazer da nave? Pois, é isso, estou aí Oh, é tão bom Ok Eu estava a tentar endireitar isto Então, peraí Deixa-me endire... não puxar isto para baixo Ah, pois é, ele puxa daqui Está certo Eu queria era puxar isto para cima Não tem energia Espera, espera, espera Vamos baixar isto Pessoal, primeira vez que saímos da nossa base Vai baixar isto mas não sei E será que a nave cai com isto ou fica suspensa? Não faço ideia Com isso, se calhar fica suspensa Fica suspensa Fica suspensa Oh, que cegada Estava a tentar abaixar a nave Então o fazemos ao contrário Ah, mas ela pode ficar assim Pode ficar assim, não há problema Vamos levantar o terreno Para depois podermos ir para lá Senão fica meio esquisito, não é? Estes bichos malucos aqui é que temos de ter cuidado Se isto nos acerta Estamos capazes de nos limpar já ao sempre Um monte de desconhecido Também podemos ter aterrado num sítio melhor Que raio de cartas malucas que nos foi saído Nós podemos é sempre levantar e entrar noutro sítio É? Acho que sim Desde que ela não tenha energia Então vamos fazer isso Vamos para um sítio mais plano Está um bocado complicado, não é? Está um bocado complicado, já Vamos escolher um outro sítio Entra, consegues entrar? É, para aí Já, agora desculpa lá Deixa-me ir apanhar aquele litiozito ali em baixo Que isto é a energia de borla Que aqui está Aproveitar Ah, ok, já entrei Ih, é tão fixo O litio é diferente Ah, pelos vistos nós vamos ter muito aí no planeta Já, este planeta pelos vistos é É este composto principal, não? Deixa-me levar os tethers Que eles dão jeito Dando as costas Onde é que eles estão? Não, foi da aterragem Peço desculpa, pá Não, pá, eu peço desculpa A aterragem Isto ainda está um bocado Pronto, foi a primeira vez, não é? Olha, agora enfia-me aqui em baixo Vou lá ser Ui, anda lá, vamos lá Eu sei Tu perdes muito O que é que eu? Oh, oh, oh Companheiro, eu que ia aqui para este buraco Levas tu? Tens carta? Ora Vamos lá, vamos lá experimentar isto Salta! Oi, então Saíste? Não, leva tu Levo eu? Peraí Já está? Estás? Estás? Posso ir? Sim Ah, este tu, estás tu a controlar Que eu não fiz nada Não, eu cliquei ali Foi? Então pronto, então este tu que estás a controlar Ih, está muito fixe Pessoal, rebenta aí que o like faz favor Não se esqueçam de passar no canal do Wolf, ok? Aqui o apoio na série Desde já, muito obrigado Wolf Espero que estejas a divertir também Claro que sim Estás a brincar Ahm Bora lá Escolha aí outro sítio Para ver se corre um bocadinho Já carreguei próprio de no sítio qualquer Já? Então vá, vamos embora Planeta bem porreiro Diferente Portanto já viram, por exemplo Olha, viste? Precisei saber É, precisa saber Precisei saber Até parece Aqui não vai haver nada Oi Oi Estás a ver? Caraca Gostaste do sítio? Eu adorei o sítio E era ficando pelo caminho Que eu carreguei no tab E antes tu dás o facal Eu o carreguei ali Mas te carregava-se tab Brutal, meu Vou fazer um sprint disto Que espetáculo, pips Muito bom Vamos meter outro sítio Vamos Portanto Ah, nós temos energia Isto é o tanque Isto é o tanque Já Ah, temos uns perfis Senão ficamos presos neste também Portanto, estão a ver O nosso O nosso Ai Olha, este aqui Caraças Serve? Serve este? Deixa eu lá ver O que é que temos aqui À nossa volta É só bichezas malucas Descola lá Vamos lá pôr de sítio Bora Queres saia daqui? Já, vamos pôr de sítio Que aqui é só bichezas malucas Como eu ia dizer O nosso planeta Pelos vistos A base é composto em resina Depois no subsolo Encontramos derivados A letrita Uma lequita Ah, eu não sei se este é igual Pronto E aquilo que eu estou Sei lá A depreender disto tudo É que Este Na superfície Tem Alguns compostos Que Para nós No outro São rares O que é Bem engraçado Ah, diz lá Como é que te consegues Fazer duas vezes No mesmo sítio Ai, a terraza Onde a gente estava A bocado Foi Então vá Salta Ainda temos Estás dentro? Estou, estou Ainda temos meio tanque Conseguiste acertar no mesmo sítio É obra É obra Ai, mas o jogo está muito porraio Malta Grande episódio E não vou entender Vocês Espero que estejam a gostar Da série Vamos ali Vamos lá Está muito Está muito O jogo está muito Em relação Pronto Em relação a ir para outros planetas Dentro do nosso sistema solar Se eu não me engano São seis Acho eu Seis Seis planetas Dentro do vosso sistema solar E vocês têm que ir Indo do Olha Aqui parece-me bem Estamos Estamos bem Estamos planinhos Olha Poma-lhe aqui Também ali ao lado Então vá Temos resina Temos aqui com fartura Espera aí então Fazer resina? Tenho Então vá Por acaso Então vá Para a próxima vez Já Para a próxima vez que a gente saia É trazer resina Composto com fartura Que é para podermos expandir logo aqui a nossa base Então vá Pois Resina Portanto à partida dará para criar já aqui um Um Q Um Q Portanto vamos ter que fazer uma impressora Vamos fazer uma impressora, não é? Ia precisamos de cobre Será que veio cobre? Trouxe alumínio Será que eu trouxe cobre? Olha por acaso Isto é o que? Cobre Por acaso veio cobre Tenho ali laterita Ui só tenho um cobre Só temos um cobre Olha precisamos de dois Não acredito Temos é alumínio A impressora era fixa para fazer o coiso Ah mas espera lá Mas depois só Que apanhamos aqui uma laquita Então parei Em vez de fazer já a impressora Fazemos o Fazemos o coiso A fundição Que é preciso só composto Exatamente Pronto a partir daqui estamos bem Fazemos a fundição primeiro Aqui temos uma laquita Vou apanhar Portanto é cobre Podemos criar Já Bem Nice Portanto pessoal Para este episódio vamos apenas fazer aqui a nossa primeira base de operações Já vamos aqui com um quarto de hora de vídeo Mais coisa menos coisa Bastante interessante no meu entender Eu não consigo meter Tetas Não consegues meter tetas no chão? Não Oh ai Olha não tem energia Pois claro Precisamos de trazer Por acaso não sei se trouxe mais cenas Oh Tens a resina? Faz a cena meu Tenho resina tenho Espera aí Deixa-me fundir já aqui Aliás eu não consegui fazer nada Ah? Não consegui fazer nada Já para já Já para a próxima vez que a gente sai é trazer Um painel solar Uma Uma turbina eólica Tu estás a fazer alguma cena? Não Para já não Estou parado Estou à espera que a base tenha energia Que ela está sem energia completamente Não temos uma cena Não tens um catavento contigo Pai não? Deixa-me ver Não Não tens Não Mas temos alumínio Espera aí Eu com alumínio consigo fazer um catavento Posto Titânio Tânco Células de energia Filtro Gerador Agora podemos fazer um gerador Apanha Já podemos fazer um gerador Bora Isto é que? Cobra Não vou gastar Mas precisamos Bom Whatever Vou fazer para já um Faz o que? Gerador? Não vou fazer um catavento Custa menos dinheiro Custa menos cena O catavento já podemos pôr a base a bombar Já está a ir Este alumínio Já está a encher Exatamente Temos alumínio e confortura Temos Vamos fazer fazer já o outro Temos por aqui Composto Bora Vamos criar o nosso habitat Malta E depois Ui Pois Foi aquilo que eu pensei Não podemos levar com estas merdas Que andam para aqui a voar E o que é que é aquilo lá ao fundo? Mas que o planeta é árido Investiga aí Investiga aí Essa cena Esse é o que? Lítio? Para aí não? É porcaria a onda Mas é com a velocidade Caraças Caraças meu Uma estoura no focinho É o que? Titânio? E a titânio em bruto? Eu não consigo Eu não consigo apalhar Oh que chatice Mas estás a ver o que é? Ou é porque não tenho energia Ah mas espera Mostra lá o teu backpack Ou isto demora Para 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 O que é que tens no backpack? Olha para aí Que estou a ficar sem oxigênio Ah ok Ah tens composto Tens orgânico É orgânico Realmente o pessoal Isto ainda está uma beca bugado Muitas das vezes O que o Wolf vê Não é o que eu estou a ver Não sei se é por loadings Se o que é Sinceramente Aí eu cuidado aí Cuidado aí um monte de bichas As malucas Olha já estamos quase a conseguir Fazer a O outro catavento E a dar energia Mais rápido Eu não consigo Eu não consigo Sacar isto Olha para esta vista Pessoal Ai que cena Ai a Brutal Que vista incrível É bom Este episódio Estou só a tirar screenshots É só para ver screenshots Estou à espera Estou à espera Bom já dá para fundir Portanto já vou conseguir criar Agora precisamos é de mais Precisamos é de mais resina Mas não há problema Que já temos Já fizeste uma basezinha Ou ainda só temos mesmo a nave Só fiz um Não consegues ver nada? Nada Só vejo mesmo a base Qual base? A base? A nave Só vejo a nave Não vejo aqui a impressora? Nada disso Por isso é que eu estava a perguntar Que chatíssimo Sério Portanto já temos duas E agora Quando é que eu posso expandir a base Para este lado? Já Mas ainda bem que é assim Que não é ao contrário É pá Pois Mas é um bocado chato E agora Temos resina suficiente Não temos resina Oh my god Precisámos de duas de resina Temos que trazer mais resina Para nós Com a próxima vez Já Bom pessoal Olha Sabem que mais? Eu não sei se vamos ter resina neste planeta Posso tentar Vou só dar aqui um run for it Porque queria deixar apenas Queria que deixássemos aqui Pelo menos o nosso habitat Se calhar para ter uma informação diferente Quando levantarmos voo e voltarmos Mas o planeta é louco Todo amarelão Olhem lá Muito giro Não é? Está bonito É bonito Ali em baixo Será Outras cenas Portanto aqui Aqui há Como podem ver Merda Estou bem com esta porra É no focinho Mas estamos Atenção Não podemos Fazer aqui Grandes furos À beira da base Ah Então Porque Isto é Um Simulo de uma gruta Wow Então pronto Temos que cuidar Ah pois é Pois é Olha aqui uma gruta em baixo Olha aqui o buraco Pois está Está aqui em baixo Está Ui Mas é Opa Olha aí Caralças Pois mas aqui Cais logo Aqui Tens que arranjar Tens que arranjar Forma de descer O que eu ia dizer É que este planeta Como podem ver À superfície Tem de base Titânio e Lítio Que para nós É raro no outro planeta Vai dar louco Por acaso Engraçado isso Agora onde é que eu posso Encontrar a resina Aqui Se calhar Vai ser escasso Espera aí Que por acaso Parece que está ali Qualquer coisa Deixa lá ver Não será Olha já fui de vela Ok Já morri 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 com uma cena Nos olhos Este planeta Este planeta é tramado Espera aí que o gajo Ficou meio bugado Sai lá Deixa-me lá Tentar ir ao meu corpo Onde é que eu fiquei Pois é que a minha Parece que tu morrestes Para aí a dois quilómetros Daqui A sério Espera aí Até ver se consigas ver o símbolo Dois totas A ver Nesta direção Nesta direção Ou parece-se lá ao fundo Ah estou ali Estou ali em baixo A minha parece-se mesmo Tipo Mal consigo ver Só vejo o sinal Ah sério Pois é pá Ainda está meio bugado Ate isto Olha aí Não caias Deixa-me só Tentar fazer Ver se isto Aparece alguma cena Ora Tal 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 E onde é que estava Aquilo que eu pensava Que era resina Onde é que será que é Tem que ter cuidado É para não morrer Não é Eu vi aqui qualquer coisa Agora há um ano Eu meto os Os 50% Os Tethers não ficam Os Tethers eles não ficam Olha é Lítio Isto é Lítio Ok Bom Sabes o que mais Acho que vamos ter que ir à nossa base E trazer resina Da próxima vez é trazer resina E composto de confortura É o que eu vos disse No princípio Eu e o Wolf Nós somos bons aí de fim de semana Agora em viagens Aeroespaciais Já começa a coisar-se Um bocado diferente Não é Portanto Agora precisávamos aqui de resina Para continuar a funcionar E não temos E neste planeta Não acredito que tenhamos mesmo de todo Não é Aqui na superfície deste planeta É cenas raras Ou melhor São cenas que no outro São raras Aqui é mato Portanto Temos Lítio E Titânio Que é brutal Podemos ter aqui Uma cena de energia Absolutamente infindável Onde é que foste companheiro Já andas aí para aí Nas tuas exploração Pois estou aqui por baixo Estava a ver se dava Isto será que dá para apanhar O que é isto? O planeta ainda está uma beca abugada O que é que é isto? Não é nada Estes quadrados não é nada Não, não sou nada Tranquilo Não consigo meter os tédores Não sei porquê Não consegues pôr tédores no chão nem nada? Não Então olha Tranquilos Já ficamos a conhecer o novo planeta Vamos dar por terminado o episódio Pessoal Espero que tenham gostado Sinceramente E o nosso planeta árido Amarelo Pensávamos que era vermelho Mas afinal é amarelão mesmo Espetacular E se calhar Ou se calhar se faltasse Entrar e sair Se calhar isto funcionava Mas pronto Vamos dar por terminado o vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Obviamente passem no canal do Ovo Para dar aquele apoio Aqui a ajuda que ele está a dar à série também E vemo-nos amanhã por um novo episódio Nice? Já é isso Então vá Muito obrigado a todos Tenham um excelente resto de dia Eu sou o Weasel Na companhia do Golfo E fiquem bem Tchau 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 Tchau